A escalada de violência no mundo Veja o causador Atenção, só prossiga com esse vídeo, se tiver nervos de aço, caso contrário, pare o vídeo. Não saem dos noticiários, as estatísticas de violências de todas as naturezas, bem como os acidentes e incidentes pelo mundo. Desavenças, desentendimentos, desordem, desonestidades, corrupções, trapaças, falcatruas, ataques cibernéticos, violências, motins, guerras, guerrilhas e muitos outros desconfortos, causados pela baixa vibração evolutiva dos indivíduos. Sendo esses maltrapelhos e de traje a rigor. Veja o causador de todas essas desordens, ou melhor, veja o terror anunciado por Nostradamus e seu caminho, em 3D animado. Analisem o comportamento global dos humanos que agem com violência ou em desacordo com as leis divinas e humanas, com a ética social, moral, intelectual, cultural, e sentimental, veja também o aumento de agressividades nas pessoas comum, em suas residências, aglomerados residenciais, em seu local de trabalho, no trânsito, nos esportes, nas cidades, nos campos e principalmente nas grandes metrópoles e nos locais aglomerados. Observem o comportamento anormal dos doentes mentais e loucos, reparem e interroguem os paranormais e sensitivos, chamados de médiums e telepatas que sempre cumprem com seus deveres e obrigações. E ainda os que não cumprem com seus deveres e obrigações de ajudarem seus irmãos necessitados. Perguntem a esses, o que tem sentido de anormal em seu psiquismo, de alguns anos até os dias atuais. Consultem os hospitais e clínicas, vejam quais são as causas maiores de internações e consultas. Observem os animais ferozes e antissociais. Veja como estão os homens das leis, e todo o pessoal que trabalham com o emprego da força e rigor. Tirem suas próprias conclusões e saberás que alguma coisa está acontecendo e que o que estou narrando não é bobagens, verás que o mundo está enlouquecendo. Depois que a ciência sepultou Deus, e assumiu seu lugar, os homens vivem perdidos e desorientados, sem saber de onde veio e se vão para algum lugar. Ou se tudo encerra com o sepultamento ou a cremação. Consultem sutilmente a ciência terrena e veja a intensidade da luz solar e lunar e observem suas temperaturas e seus raios visíveis e invisíveis. Veja a temperatura do clima em cada quadrante do planeta, verás que o que está ocorrendo é uma era de modificações no planeta, e que o aquecimento global, não é só causado pelo efeito estufa, conforme afirma a ciência terrena. O que está por vir, nem mesmo os maiores bárbaros que o mundo conhece ou conheceu, suportará. O que vem, tem a finalidade de amaciar o coração empedernido dos insensíveis, cruéis, bárbaros e sanguinários. E ainda dos que estão em cima do muro e não se definem de qual lado deve ficar, se na esquerda ou à direita do Cristo planetário. O que está acontecendo e o que está por vir, tem como propósito de dar a última oportunidade aos que se arrependerem sinceramente. Ou serão exilados em um mundo primitivo de pedra, com seu solo pouco fértil, cujos seus habitantes vivem em cavernas e mal conseguem amarrar pedra com cipó, para fazer marchado. Será o prêmio para os esquerdistas do pai maior, a glória dos lobos e crocodilos, o exílio do joio e ervas da linha. Juntem todas as catástrofes que o mundo viveu, adicione as destruições e matanças por guerras e convulsões da natureza, anexem as hecatombes e mortes por epidemias e destruições de todas as naturezas, ou não as imaginações teatrais e cinematográficas e terás uma fração do cenário que já está se formando, no planeta em que habitamos. Não se trata de vingança ou desforra do Criador ou da natureza, ou do que sua imaginação possa criar. Trata-se apenas de ciclos periódicos de renovação da natureza, preditos por vários profetas e videntes de todos os tempos, por muitos séculos e milênios. Foi planejado há milênios, pelo arquiteto do universo. É um assunto comum, de fisiologia sideral planetária. Todos os sofrimentos que estamos passando e que passaremos, poderiam ser evitados. Se os humanos tivessem aprendido a trocar o ódio por amor, a crueldade pela bondade, o egoísmo pelo altruísmo, a cobiça por dádiva, a desonestidade por retidão, a hipocrisia por sinceridade, o orgulho por humildade, a vaidade por simplicidade e a luxúria por respeitabilidade da função procreativa. Não fossem essas inversões de valores, certamente seríamos retirados antes dos primeiros sinais de violência e de catástrofes. Em um ligeiro resumo. A presença do reino de terror, anunciado por Nostradamus, ou melhor, a influência do astro intruso, proporcionará ao planeta Terra e seus seres vivos, muito desconforto, sofrimento, agonia, dor e destruição. Tudo o que aconteceu no mundo até hoje, e o que foi mostrado nos teatros, cinemas, em documentários, em reportagens, é apenas introdução do que começamos a viver. No âmbito psíquico, mental e emocional independente de idade ou sexo. Os seres considerados tranquilos, em seus lares, e em todos os setores da sociedade, e onde quer que pise, sentirão, constantes aflições, inquietações, agitações, angustias, pânicos e outros desconfortos que vão aumentando com o passar do tempo. Muitos de nós, já estamos sentindo alguns desses desconfortos, e não sabemos explicar suas origens. Provavelmente os psicólogos, psiquiatras, parapsicólogos e outros profissionais do ramo, devem viver com seus consultórios médicos psíquicos, abarrotados. E os hospitais especializados em tratamentos neurológico, e psiquiátrico, ficarão lotados. Ainda no âmbito psíquico, mental e emocional, independente de idade ou sexo, os seres mais agressivos estão em sintonia com as energias densas e agressivas do astro intruso, e essa estará potencializando suas índoles mesquinhas, maldosas e maliciosas, e esses incomodarão muito, com a homofobia, bully, bullying, racismo, intolerâncias, preconceitos, indelicadeza, indelicadeza, agressividades, discórdias, desentendimentos, desunião, renuncias, afastamento, revoltas e outras características nocivas para a sociedade. Com as imperfeições dos humanos, em proporções aumentando, o mundo sofrerá muito, com a deslealdade, desonestidade, subornos, corrupções, negligências, má vontade, descaso, mentiras, falsidades, falcatruas, brigas, conflitos, violências, confrontos, tumultos, crimes, atentados, terrorismo, guerrilhas e até mais guerras. E ainda, vai aumentando o acréscimo de casos comum, que envolvem os serviços das autoridades policiais e militares. Não devemos esquecermos do aumento dos serviços da defesa civil, paramédicos, bombeiros, serviços de emergências e hospitais. Em nosso corpo físico de carne, e nos animais, incluíremos o aumento gradual das doenças, surgimento de doenças novas ou estranhas, epidemias, a volta de doenças e epidemias que foram erradicadas, e mais fomes e misérias. Constantes migrações e imigrações dos animais para locais imprevistos, agressões dos animais antissociais e seus comportamentos anormais ou estranhos. No campo físico e climático do globo terrestre, sentiremos em aumento gradual, secas, frio e calor excessivo ou desproporcional fora de épocas, tempestades, terremotos, maremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, tufão, furacão, ciclones, tornados, enchentes, deslizamentos, aumento do nível dos rios e dos mares, e suas ressacas e marés, destruição, devastação, catástrofes e tragédias de todas as naturezas que têm acontecido. Além do deslocamento de grande parte de gelo da Antártida, que faz notícias atualmente, teremos fenômenos estranhos, e outros que fogem as nossas imaginações. Observação aos leitores e ouvintes, essa exposição, foi criada com partes do conjunto de dez vídeos, que explica com todas as letras e números o que está acontecendo e vai acontecer com nosso mundo. Encontrarão os vídeos no final dessa apresentação ou no canal corolário. A82 A9 A5 A9 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 A9